Todo mundo sabe que terça-feira é o dia mais romântico do Bem na Hora. Ah, é porque hoje é dia dela. Quem? A semente que germina na terra fértil da paixão. A leguminosa que dá sustância aos recém-casados. A tinta guache que colore as histórias de amor. É hora dela. A aveludada, a gotejante, a impetuosa Renata Demorou. Ai, meu Deus do céu. A pessoa que escreve isso deve gostar muito de você. Eu parei de prestar atenção em tudo depois da tinta guache. Você está bem colorida hoje. Deve ser tinta guache mesmo. Ó, pelo que eu andei vendo aqui, hoje a gente vai tratar de assuntos assim, delicados. Não são tão amorosos assim, mas são delicados. Bem delicados. Familiares, né? Familiares. Dramas familiares. É, vai falar de parente. Parente invejoso e parente folgado. Ih, caramba. Vamos começar então? Vamos. Vamos ver a primeira pergunta. De quem vem a primeira pergunta? A primeira bomba de hoje, né? Da Luciana. A Luciana é de Osvaldo Cruz. Alô, Osvaldo Cruz. Demorou. Eu tenho uma prima que quer tudo que eu tenho. Ei, caramba. Se eu viajo pra um lugar, ela viaja também. Se eu compro alguma coisa, ela compra igual. Eu fiquei ruiva e ela pintou o cabelo. Agora que eu comecei a namorar o homem mais lindo de Adamantina, ela adicionou ele no Insta. No Insta, o que eu faço? O homem mais lindo de Adamantina é a namorada da Luciana. O que você faz? Tudo que tiver ao seu alcance. Se benze, ore, compre um amuleto, sei lá, que afasta inveja. Um olho grego, por exemplo. Porque Lu, você não é prima, não. Você é uma bela de uma invejosa. Eu ia falar invejosa. É uma catraja. A bela de uma invejosa. Enquanto ela tá lá ali comprando uma bolsa igual, né? Viajando pro mesmo destino que a prima vai. É, pintando o cabelo de... Ruivo. Que cor que ela falou? Ruivo, né? Tá ok. Mas agora, mexendo as suas gavetinhas, não deixa não. Ai, demorou, mas é realmente... Querer o namorado da prima? Aonde já se viu? E é uma situação muito delicada, porque é prima. É prima, é prima, mas não é parente, não. Ah, pelo amor de Deus. É que não é como um conhecido amigo. Não é um irmão, por exemplo. Não, mas se é um amigo, você pode deixar pra lá. Não, cai fora. Agora a prima parece... Ó, cai fora dessa prima. Vai se afastando aos poucos até, assim, você perceber que já não tem mais nada com ela. E não fica contando as coisas da sua vida pra ela, não, viu? Porque, às vezes, a pessoa não consegue estar ali na mesma vibração de felicidade. É porque tem gente que não consegue ser feliz com a felicidade do outro. Então, presta atenção no que você posta. Não fica expondo muitas coisas pra ela, não. Mas caia fora dessa prima, por favor. E sabe o que ela pode fazer também? Avisar o homem bonito aí de adamantina. Boqueia! Não, avisa ele. Olha, eu tenho uma prima que é assim, assim, assado. Se ela tomar alguma atitude dessa com você, você já me informa. Ah, ela já deve ter falado pra ele, né? É, eu tô... Eu acredito que sim. Mas, não... Bloqueia ela lá. Luciana, né? Quem nunca bloqueou alguém? Ô, Luciana. Então, tá passado o recado, viu? Ó, gente invejosa tem que bloquear. Bloqueia. Acabou. Puxa. Tô brava. Sentir que você ficou nervosa mesmo, hein? Fiquei. Mas é verdade. Tudo bem. Tô. Tô falando nada. Ela não quer sentir a felicidade da prima. Pra que ela quer ver as coisas da prima? Se a pessoa não fica feliz com a sua felicidade, por que ela quer saber das coisas? É porque a inveja não é você querer ter o que o outro tem. É você não querer que o outro tenha. É. Não, e... Também. Exatamente. Não é? Querer o do outro pra você, sim. Muito bem. Luciana. Agora o homem da outra. Gente, você tá muito nervosa. Acho que eu nunca estive tão nervosa aqui. Eu tô nervosa. Cuidado, viu? Já pensou se uma prima sua pega um namorado seu? Não. Depois de tanto tempo você conseguiu. Vixe! Vamos para a próxima pergunta, senão não dá tempo. Quem que vem aí? É o Márcio. Márcio é de Rio Preto. Demorou. Eu sou muito tranquilo. Eu sou calmo. Eu sou paciente. Mas meu tio está me irritando. Ai, meu Deus. Ai, o problema. Eu vendi meu celular pra ele em maio e até agora... Nós estamos... Quê? Novembro? Novembro. Não recebi um centavo. Mas ele vive postando foto em festas e até viajando. Ê, conheço muita gente assim. Ê, tio. Às vezes a pessoa acha que é parente, porque é parente, ela pode fazer de tudo, né? Até enganar o coitado do menino. Avisa seu tio. Fala, ô tio, lembra aquele celular lá? Eu não te dei, não. Foi vendido. Por quê? Ah, isso mesmo. Mano. Claro. Para com isso. Mano, ele vendeu em maio. Estamos em novembro. E o tio, com certeza, deve estar viajando, luxando, né? E postando nas redes sociais. Seis meses sem pagar. Seis meses. Ah, não. Seis meses. Fala, tio, dá uma segurada nas viagens aí. Lembra do dinheiro lá de sombra? Ah, de maio? Então nós estamos em novembro. Paga eu. Tem aquela música do Ratinho na época, né? Antigamente, que era caloteiro. É, o tio caloteiro. O tio caloteiro. Ó, não deixa quieto não, Márcio. Vai cobrar isso aí. Ô, gente, também... Ele vai receber décimo terceiro agora. Faz ele pagar. Não, e outra coisa. A gente tem que saber, pra quem que a gente vai vender as coisas também, né? Sabe por que é parente? Calma. Eu nunca vi, demorou assim dentro do programa. Obrigado. Calma, demorou, calma. Ai, tô nervosa. Calma, calma. Na hora de fazer rolo com parente, pensa duas vezes. Aliás, com um amigo também. Com qualquer pessoa. Ai, deixa eu falar um negócio agora. Por favor. Eu quero aproveitar que eu tô nervosa. É. Ó, aproveita o Márcio e a Lu, né? A Lu. A Lu, sim, é. A Lu, não passa almoço de Natal, ceia, que esse povo, não. Já é uma desculpa pra não ir na casa. Fechou. Fechou o programa de hoje.